O Grupo de Habilidades Sociais e Emocionais do Centro de Acolhimento ao Autista, o TEAMAR, realizou mais uma sessão de cinema especial para crianças e pré-adolescentes. Uma sessão de cinema com tudo que tem direito. Eles vão receber o dinheiro, vão na bilheteria, vão comprar os ingressos, escolherem as guloseimas que eles vão comprar, voltar para a sala de cinema, esperar o tempo certo de entrar, do filme começar, e aí sim vão poder usufruir de um belo filme. Doce, pipoca, refrigerante, pacote completo. Na tela tinha até um clássico, o Rei Leão. Foi um momento de lazer e também de exercitar o comportamento. Eles vão trabalhar as habilidades sociais, as habilidades acadêmicas também e a autonomia deles. O Eronilson levou o filho Lucas, de 13 anos. O adolescente foi diagnosticado com espectro autista há seis meses e há um mês frequenta o TEAMAR. É uma atividade que ele gosta muito, de estar se interagindo com as crianças. E ele sempre fala que gosta desses eventos de dia livre, então, é de frequentar esses tipos, assim, ir para o bote dos papagai, essas coisas. Então, o cinema também já vai ajudar nesse sentido. O Heitor Gabriel, de seis anos, também participou da sessão de cinema. Há um mês, ele frequenta as atividades do TEAMAR. A mãe do Heitor explicou para a gente toda essa empolgação e a mudança com o cineminha. Ele está bem empolgado. Eu já peguei ele na escola e avisei que teria a sessão de cinema e ele já ficou empolgadíssimo, agitadíssimo, já querendo vir. Eu, calma, tem que dar a hora para a gente poder ir. E assim, foi feito. Deu a hora, a gente veio e ele está aí, empolgadíssimo. É bem diferente, né? Porque, assim, o Heitor já tinha feito terapia antes, mas não era nada como está sendo agora. Tanto para mim como para ele é uma experiência bem nova, diferente e eu acredito que vai agregar muito no desenvolvimento dele, em contato com outras crianças, no contato da paciência, de esperar, do dinheiro, que ele não tem essa experiência. Vai ser bem legal. A segunda sessão de cinema do TEAMAR já traz a experiência e as respostas das famílias que participaram. As famílias trouxeram feedbacks maravilhosos, né? Os filhos ficaram muito felizes e isso é muito importante no processo terapêutico. E nós já temos crianças que já estão indo sozinhos para o cinema, na vida real. As atividades do Grupo de Habilidades Sociais e Emocionais do TEAMAR começaram em junho deste ano e vão seguir até o final de 2024. O Centro de Acolhimento ao Autista fica na Avenida Santos Dumont, número 1193, bairro São Francisco. O órgão atende pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista, promovendo terapias, encaminhamentos e capacitação para familiares e profissionais da saúde. A unidade funciona das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira.